Oi gente, como vocês estão? Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês como funciona a minha consulta online. Bom, a partir do momento que o paciente entra em contato comigo e agenda a consulta, ou através do meu WhatsApp, que tá lá na bio do meu Instagram, ou através do próprio Instagram mesmo, eu imediatamente envio a ele um formulário que eu chamo formulário pré-consulta, e nesse formulário vão ter algumas perguntas a respeito dos hábitos do paciente, né? Então, hábitos alimentares, como alimentos que ele não gosta, alimentos que ele gosta, medicamentos que ele usa, alguma doença que ele tenha, então é bem simples e rápido de responder. A consulta, ela tem duração de aproximadamente uma hora, ela é realizada através de vídeo pelo WhatsApp, né? Hoje eu utilizo o WhatsApp, é bem tranquilo. E a pergunta que eu mais recebo, né? Como que é feita a avaliação na consulta online? A avaliação que vocês estão familiarizados, que vocês conhecem, né? Que vocês conhecem, é a avaliação física, em que é utilizada a balança, a gente utiliza a bioimpedância, utiliza a fita métrica, né? Utiliza esse aparelhinho aqui, que é o adipômetro. É com isso que vocês estão acostumados, né? Na consulta presencial. Mas, a avaliação física é apenas uma das formas de avaliar o paciente, né? Existem várias outras formas de avaliar. Na consulta online, isso funciona da seguinte maneira. Eu peço, né? Com forma de acompanhamento de resultados, peço para o paciente utilizar roupas, acessórios, né? Então, uma calça que está apertadinha, ou um cinto, né? Ou eu peço também para tirar fotos. No caso de mulher, peço para tirar fotos de biquíni. Ou no caso de homens, foto com short. Caso o paciente se sinta confortável, né? E, caso ele prefira também, ele nem precisa me enviar essas fotos para fazer o antes e depois. Ele mesmo vai fazendo e vai acompanhando, né? É bem tranquilo. E, assim, o mais legal de ver, né? Que eu acho ainda mais legal do que o próprio resultado estético é ver o resultado da qualidade de vida, da melhora da qualidade de vida do paciente, né? Então, quando ele me dá o feedback, quando ele me relata que o intestino dele está funcionando melhor, que ele está com mais energia, que ele está com mais disposição para fazer atividade física, que o cabelo parou de cair, que as unhas estão mais fortes. Então, isso é um resultado que vai além do visual, vai além das medidas, vai além do estético, né? É muito mais que isso. Então, bom, é isso. Acho que eu consegui contar de forma resumida. Você tem alguma dúvida de como funciona a minha consulta online? Se você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários. Tchau, 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 tchau.